Da questão da problemática, as bacias, os rios, como é que o senhor recebe as problemáticas aqui da região dos Cocais e em especial a região de Beria? Olha, eu achei que a visita foi muito boa, porque nós lançamos aqui um projeto que já era um sonho da população, que é a revitalização, salvar o rio Parnaíra. Então, nessas ações, nós já temos recursos assegurados, nós vamos fazer ações não só para melhorar a proteção das margens do rio, plantando ar, para recuperar nascentes, mas também as populações tradicionais, as populações ribeirinhas, os produtores, pequenos produtores vão receber apoio técnico para poder melhorar enormemente a qualidade do seu produto. Vão receber ajuda financeira para poder se organizar. Então, é uma ação que os recursos já estão assegurados que vai melhorar a situação da vida de muita gente. E tenho certeza que Timon, a região dos Cocais, os municípios ribeirinhos, eles terão uma recompensa ambiental muito grande, porque essas ações, todas elas pensam no futuro, pensam nas próximas gerações, pensam no serviço ambiental que a água presta. Quer dizer, ninguém pode viver sem água, nenhuma agricultura pode sobreviver sem água e a água está começando a faltar. E é isso que nós estamos cuidando agora. É importante plantar as árvores, ministro? Muito importante. As árvores protegem os rios, as árvores protegem as nascentes. Onde estava seca a nascente, o rio estava assoreado, e quando se plantou a água, recuperou a nascente e melhorou a qualidade do rio. Fala um pouquinho de política. O senhor deixa o ministério dia 5 ou dia 7? Eu deixo o ministério dia 5 e tenho que me desincompatibilizar. A lei manda que desincompatibilize. Aí provavelmente serei candidato ao Senado, eu sou pré-candidato, vou ser pré-candidato ao Senado. E tudo indica que a receptividade do meu estado é boa, está muito grande. Há um reconhecimento pelo trabalho, pela minha história de luta, de vida, limpa, sem nunca ter me metido em confusão nenhuma, sem nunca ter respondido a processo de Lava Jato, seja lá o que for. Então é isso aí. Quanto mandato o senhor já teve? Dez mandatos. Dez mandato de deputado federal? Um estadual e nove federais. Ministro, como é que você está vendo? E estou sendo ministro pela segunda vez. A outra vez você é ministro do DAP? Eu sou ministro do Meio Ambiente. É verdade, ministro. Ministro, e como é que o senhor vê o crescimento, essa andança? Hoje a preferência, vamos para a eleição, é Rosiana e o governador Flávio Dino. Como é que o PZ e o PMDB avaliam esse crescimento? Olha, na campanha passada, nós estávamos disputando contra promessas, embora promessas mentirosas, eram promessas, eram ideias. E contra ideia e promessa é muito difícil você rebater. Agora não. Agora tem três anos e quatro meses do governo Flávio Dino e tem o governo Rosiana. Vamos comparar. O Maranhão, na época dela, cresceu seis por cento. Na época de Flávio Dino, foi para trás, como rabo de cavalo. Cresceu para baixo, negativamente. As obras, a infraestrutura. Então, eu acho que agora o povo vai poder comparar os dois governos e decidir qual o melhor. Os políticos do Maranhão estão chateados porque o Flávio Dino rompeu com o seu principal aliado. O Zé Reinaldo rompeu com o ex-governador Flávio Dino. Como é que o deputado Sarney Filhos vem exatamente? Olha, eu acho que foi uma injustiça que cometeram muito grande com o Zé Reinaldo. O Flávio Dino é cria do Zé Reinaldo. Foi feito político por ele. Quando ele foi governador, colocou o irmão de Flávio Dino como secretário de Estado. E o troco que ele deu é esse. Mas ele que não confia nos prefeitos, não dá recurso para as prefeituras, nem para fazer as faltas, ele mesmo quer fazer. Há histórias aí que dizem que é porque tem duas empresas grandes aí que o ajudaram na campanha. Eu não sei se isso é verídico ou não. Eu só sei que é uma falta de respeito para com os representantes do povo, dos municípios, que não têm condições de receber recursos, porque há uma desconfiança do governador. E também, outra coisa importante é que o slogan é o Maranhão de todos ou para todos. E, na realidade, está sendo para a correola deles. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.